Quando venho mais incerto E a certeza me faz ver o universo Já não tenho o mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz servir Não vou mudar em vão Pra ter mentir Se os dias vem em vão E não me deixo aqui Quando venho amanhã E a certeza me faz ver Eu já não tenho o mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz Diz Pra quem mentir Se os dias vem em vão E não me deixo aqui Tá bonito Passo a passo vou na forma de que eu passo a ser Eu não te vou na vida de quatro horas não me falho É perigura não se vê na maneira Que esse mundo mundo de poeira Me fez perceber que tudo não passou Todo sonho, todo tome e o consolo É perceber que o amanhã existe E que eu posso ser feliz Sem me enganar Não vou mudar em vão Não vou mudar em vão Pra ter mentir Se os dias vem em vão Se os dias vem em vão E não me deixo aqui Se os dias vem em vão Se os dias vem em vão Se os dias vem em vão E não me deixo aqui Se os dias vem em vão Do caralho!